Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Minha Pesquisa com Parkinson. E hoje nós temos a grande honra, a grande alegria de receber o doutor Francisco Cardoso, que tem sido uma inspiração não só para mim, mas acho que para todas as pessoas que têm trabalhado com doença de Parkinson no Brasil, e que muito nos orgulha pelo seu reconhecimento, pela sua representatividade fora do Brasil, na comunidade internacional. Então nós vamos começar aqui passando a palavra para o Francisco e perguntando, quem é você então nessa comunidade interessada em Parkinson? Olha, em primeiro lugar, a professora Maria Elisa Piemonte, muito obrigado aqui pelo convite e quero parabenizá-la pela iniciativa não só dessa série, mas do programa Amparo como um todo, que tem uma importância extremamente grande aqui no nosso país e que também tem um reconhecimento além fronteiras. Mas eu sou médico, neurologista e interessado em doenças do movimento e, sob o ponto de vista profissional, a minha atividade se exerce aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu estou conversando com você, na Universidade Federal aqui de Minas Gerais, onde eu sou professor titular, nosso departamento é clínica médica, com diversos setores, no setor da neurologia, e o meu trabalho é feito no setor de distúrbios de movimento que pertence, por sua vez, à divisão de neurologia. Agora, ao lado disso, Maria Elisa, desde o período em que eu fiz o meu treinamento fora do Brasil, com o professor Jankovic, ainda na década de 1990, no Texas, em Houston, eu me liguei à Movements of the Society, era chamada assim antes, e agora é International Parkinson's Disease and Movements of the Society, mas é conhecida como MDS. E, ao longo desses anos, o meu envolvimento aumentou significativamente e eu fui eleito, então, há exatos agora, em setembro, dois anos, como presidente eleito, onde se permanece durante dois anos, e agora, em setembro, eu assumo como presidente, propriamente dito, para um mandato de dois anos. Mas o nosso sistema, nós conversávamos antes, de administração da MDS, ele faz uma transição a mais suave possível. Então, ao mesmo tempo em que alguém entra, existem pessoas que são saindo e esse grupo convive. Então, após esses quatro anos, ainda há mais um período de dois anos adicionais como ex-presidente e participa do grupo, da direção. Mas o que eu, dessas coisas todas que eu mencionei, Maria Elisa, com a qual eu me identifico plenamente e que todas as outras são consequência, é ser um clínico que cuida de pessoas com doenças do movimento, das quais a doença de Parkinson, certamente, que é a mais frequente nesse sentido epidemiológico, é a mais importante de todas. Muito bem. E como você se interessou por pesquisa? Como você se tornou um pesquisador, Francisco? Isso, de certa maneira, Maria Elisa, remonta ao meu curso de graduação, onde eu me tornei monitor de algumas disciplinas desde praticamente o início do curso, desde o terceiro período. Então, sempre tive esse interesse por educação. Na verdade, isso, no ambiente acadêmico, termina se ligando a atividades de pesquisa. E, nesse sentido, eu fui extremamente influenciado pela professora Conceição Machado, que talvez não muito conhecida, ao menos no setor médico fora de Minas Gerais, mas ela era a esposa do professor Ângelo Machado. Eles tinham, além de uma parceria amorosa, uma parceria profissional muito intensa. Então, essa experiência ainda na graduação, com o casal, mas, sobretudo, com a professora Conceição, ela foi determinante. E, no período já de treinamento clínico, como residente, eu, de fato, passei a me interessar com muita intensidade por doenças do movimento. E, aí, os dois interesses se casaram, atividade de pesquisa nessa área específica de movimentos anormais. E por que a pesquisa em doença de Parkinson? O que te chamou a atenção dentro dos distúrbios do movimento? Por que a escolha por doença de Parkinson? Por que essa linha de pesquisa? O primeiro aspecto é quanto à importância epidemiológica. Então, eu tenho um interesse paralelo realmente grande também com Coreias, um outro tipo de movimento anormal. De certa maneira, é a antítese de Parkinson e Parkinsonismo, na medida em que Parkinsonismo, a característica fundamental é uma escassez de movimentos, enquanto na Coreia há uma profusão, um excesso de movimentos. Então, essa é uma área em que eu, de fato, tenho me voltado muito a ela já há algumas décadas e produzido bastante. Mas a doença de Parkinson tem essa questão epidemiológica de uma grande importância. E quanto ao aspecto, eu diria, estritamente científico, de ciência pura, mas é uma enfermidade muito fascinante, porque ela envolve aspectos os mais variados possíveis, de ciência básica, de anatomia, por exemplo, a parte estritamente clínica, que essa me interessa muito, fenomenologia, quais são os sinais e sintomas, e a parte de manejo desses pacientes, que é, eu diria, talvez o protótipo da enfermidade, onde é necessário, é mandatório um manejo multidisciplinar. E isso é uma característica muito particular da doença de Parkinson. Mas havia algo em especial que dê relevância aqui para o nosso meio. E aí eu me permito fazer uma pequena digressão, Maria Liza, depois desse treinamento nos Estados Unidos. Então, eu imagino o exemplo de muitas outras pessoas que tiveram experiência similar, nós ficamos diante da questão de permanecer no local onde se treinou, ou então retornar ao seu departamento de origem, à sua instituição, ao nosso país. E essa decisão, ela até não foi muito difícil, não. Eu, de fato, tinha o interesse de retornar ao Brasil. E uma das motivações fundamentais é a convicção de que é necessário criar, e já havia algumas coisas no país, então talvez o melhor verbo seja não criar, mas sim expandir. Na época eram poucos de nós, nos diferentes setores, médicos e não médicos envolvidos com investigação com doença de Parkinson, com movimentos anormais. E eu tinha uma convicção, aliás, continuo tendo, que é preciso, apesar de muitas adversidades que sempre se enfrentam, e no nosso país isso talvez seja mais do que em outros ambientes, mas é preciso fazer com que as coisas desenvolvam aqui. Caso contrário, nós ficaremos fadados a uma situação muito difícil. Então essa foi uma motivação muito grande. O que tem a ver com a sua pergunta, de interesse na doença de Parkinson, foi a constatação de que nós não tínhamos estudos epidemiológicos de doença de Parkinson no Brasil. especialmente para aqueles que não são exatamente cientistas ou médicos, vale a pena frisar que a epidemiologia é muito importante. Então é um setor do conhecimento que estuda prioritariamente a frequência de enfermidades e problemas que afetam ao humano. Então isso, na primeira vista, parece talvez algo meio estatístico, árido, mas na verdade a epidemiologia é fundamental para se estabelecer, por exemplo, políticas de saúde. Então aquilo que é extremamente raro, e o modo geral tende a não receber uma atenção muito grande, especialmente quando há outras prioridades. Então ter esse entendimento é muito importante. E nós não tínhamos, na verdade, naquela época, qualquer ideia clara de qual seria a frequência de doença de Parkinson e outras enfermidades. Então isso foi um estímulo científico muito grande para as minhas investigações em doença de Parkinson. E culminou então com alguns estudos, a princípio, no ambiente hospitalar, terciário, que não é o contexto ideal para se levar em conta políticas de saúde. E aí nós temos um estudo populacional, que é sempre muito complicado. Isso foi o trabalho de doutorado da minha colega aqui, ela é geriatra, somos colegas do departamento, que é a professora Mayra Tonidando Barbosa, e que a Mayra, então, juntamente com a equipe grande dos nossos colaboradores, nós estudamos a epidemiologia e de Parkinsonismos, não apenas doença de Parkinson, mas também tremores, numa localidade aqui do interior de Minas Gerais, que foi escolhida porque ela já era, assim, depositário de um esforço de muitas décadas de estudo de doença de Chagas, uma parte considerável dos conhecimentos de doença de Parkinson, eles se relacionam com essa cidade, então havia e há ainda uma estrutura que favorecia esse tipo de investigação. E Bambuí, que fica no centro-oeste mineiro, aliás, não muito longe do local onde nasce o rio São Francisco, ela tem características, Bambuí, que se assemelham a 60% dos municípios brasileiros, porque o nosso país é muito heterogêneo. Então, se nós pegamos uma megalópole, por exemplo, como São Paulo, e uma cidade, uma aldeia praticamente, diriam em Portugal, aqui no interior remoto de Minas Gerais, as características são muito distintas. Então, nós precisávamos ter uma escolha de um ambiente que permitisse inferir com certas reservas, é verdade, mas a situação epidemiológica de doença de Parkinson no país. E o estudo foi bem sucedido, foi bem publicado, é um artigo do Movimento das Horas que tem um índice de citação muito elevado, indicando que esse tipo de dado ele interessa, Maria Elisa, não apenas a nós aqui do Brasil, mas a pessoas de fora, porque há esse algo muito curioso na doença de Parkinson. Há variações na frequência da doença que têm a ver não apenas com métodos diferentes de medir a frequência, mas provavelmente com características ambientais e genéticas de diferentes populações. Então, esse estudo é muito citado em outras investigações epidemiológicas, porque ele dá luz para um país como o nosso que tem uma importância populacional grande no mundo inteiro, um país grande e muito povoado. Quais foram, Francisco, os maiores desafios nesse seu curso, na condução dessa pesquisa e quais foram as maiores alegrias? Olha, Maria Elisa, em termos de dificuldades, o problema assincrônico brasileiro em investigação é o financiamento. Financiamento é sempre uma questão. Isso, nós que temos já algumas... Uma carreira, sabemos que varia de acordo com muitos fatores políticos, outros não políticos, há momentos em que o financiamento é mais generoso, mas a média é irregular e a dificuldade de acesso. Então, essa é uma questão realmente complicada, especialmente quando isso envolve estudos de área básica, de bancada. Nós temos algumas coisas nesse setor também, e isso realmente é complicado. A outra questão, em termos de desafios, é como conciliar uma atividade acadêmica, de investigação, com necessidades de outros tipos de atividades, por exemplo, assistenciais. Nós somos profissionais de saúde de que lidamos com doença de Parkinson e outras doenças do movimento. Nós somos poucos. Eu diria até, correndo o risco de talvez não ser muito preciso, mas eu acho que até, Maria Elisa, que na área de profissionais não médicos, de saúde, com interesse em doenças do movimento, essa escassez de pessoal, talvez, na minha visão, pelo menos, ela é ainda mais crítica. Então, aí nós nos deparamos com interesses que são, de alguma maneira, antagônicos. Se nós estamos num ambiente universitário, no seu caso, no meu caso, mas alguém que trabalhe diretamente na assistência, como conciliar? A pressão, que é justa, há uma multidão de pessoas que precisam do saber nosso, querem ter acesso a isso, com atividade de pesquisa, que é algo que requer um tempo longo, um tempo diurno e um tempo também noturno, na medida em que é preciso refletir, sedimentar, escrever e assim por diante. Então, eu acho que essa divisão, aqui no Brasil, ela é claramente maior do que o que se observa em países da Europa Ocidental, por exemplo, ou da América do Norte, onde o sistema acadêmico, especialmente, é um sistema em que ele concilia, de um modo geral, isso de uma maneira melhor. Eu acho que aqui, entre nós, há uma tensão. e essa tensão ela se revela também num terceiro momento aqui, num terceiro pilar, com a necessidade de sobrevivência. é um fato inegável que a remuneração que profissionais da academia no Brasil têm, é uma remuneração que ela é modesta. Isso realmente cria tensões, aí é justo que as pessoas elas precisam, nós precisamos, e não é nem uma questão de querer, mas ele precisar de ter uma vida com um mínimo de conforto. Então, isso cria realmente uma tensão que eu acho que é significativa e é geral. Especificamente nesse estudo, o estudo epidemiológico de base populacional é muito desafiador, porque é um número grande de pessoas, então tem que se criar uma equipe que seja treinada de uma maneira uniforme para gerar dados que sejam igualmente uniformes, aí não é possível uma pessoa ou duas fazerem um estudo como esse, mesmo Bambuí sendo uma localidade pequena com uma estrutura boa, mas isso requereu de fato uma participação grande, de muitas pessoas. Então, esses foram desafios. Agora, a alegria ou alegrias, primeiro, tem uma alegria que ela é alguma coisa e isso me faz evocar um pouco aquele conceito parnasiano do poeta que vivia numa torre de ébano de certa maneira. Então, há um prazer que é intrínseco e eu imagino que quem tem uma inclinação para a atividade de pesquisa, de investigação, imediatamente reconhece isso que eu estou falando, mas aí tentando ser mais claro quanto aqueles que não exatamente militam nessa pesquisa, mas é um prazer íntimo de conseguir gerar um conhecimento, de ter uma hipótese, uma ideia e que aquilo gere dados concretos. Então, seria algo de fato completamente individual e alegria de perceber e uma satisfação falar, não, isso aqui foi feito da melhor maneira possível nas circunstâncias atuais. Algo próximo a isso, expandindo um pouquinho, quer dizer, saindo de uma esfera muito individual, mas para uma coisa mais coletiva, é que nesse percurso de investigação e na medida em, como eu dizia antes, é necessário ter um grupo de pessoas que trabalhem, boa parte dessas pessoas que se vinculam ou se vincularam a diferentes trabalhos, essa é uma experiência que termina mudando a vida dessas pessoas. Não todos enveredaram por uma atividade semelhante à nossa, de pesquisa, mas é possível ver que mesmo aqueles que se tornaram profissionais eles o fazem a sua atividade profissional com um rigor que é próximo do rigor científico. Então, é deixar essa marca nas pessoas. Talvez, obviamente, que isso é superior ao prazer individual, que é talvez algo muito narcisista. Não, é o meu prazer, que eu dizia antes. mas eu acho que uma terceira alegria que eu mencionei agora, talvez não seja tão relevante quanto essa marca que se deixa no grupo que se trabalha, porque no final das contas é isso que provavelmente ficará mesmo perpetuado. muitas das contribuições científicas, elas têm uma certa transitoriedade, elas adquirem uma relevância naquele momento, mas depois podem não ter. O próprio estudo epidemiológico às vezes muda. a doença de Parkinson está passando por um fenômeno muito curioso e assustador que já em 2019, antes da era Covid, já se falava reiteradamente em uma pandemia de doença de Parkinson. Então, por várias razões que não são muito claras ainda, já havia e há um aumento muito significativo do número de casos. Então, isso indica que talvez nos dados obtidos muitos anos atrás possam ter perdido um pouco da validade, completamente a validade. Mas a marca que as pessoas ficam, essas que trabalham conosco, isso vai além do momento em que nós nos aposentarmos e que morrermos. Então, essa é uma alegria que eu acho muito boa, olhar ao meu redor e ver um grupo de pessoas que adquirem autonomia. Agora, tem uma terceira que essa também eu acho que é bastante óbvia, que é a alegria de ter gerado ou de gerar conhecimentos que eles têm uma utilidade prática. Pegando especificamente esse exemplo da epidemiologia, então, a compreensão desses dados, por exemplo, um achado que nós mostramos categoricamente é que quase tão frequente no Brasil que é a doença de Parkinson, é Parkinsonismo medicamentoso. E isso é um achado único, isso não há, por exemplo, nos Estados Unidos, não havia, não há, mas tem uma importância na prática muito grande, porque são pessoas que ficaram incapacitadas, algumas delas, ou com limitações, e com um quadro completamente irreversível, se é reconhecido. Então, isso tem uma importância prática muito grande. Mas eu acho que deve haver também, entre os seus espectadores aqui, pessoas que não são profissionais de saúde, cientistas básicos, por exemplo. E aí eu quero dizer especificamente a essas pessoas, e também a todos nós, e ao público leigo, que nós não podemos minimizar a importância de pesquisa básica pura, porque muita gente, de uma forma míope, argumenta, não, pesquisa pura, ainda mais em um país pobre, com muitas precariedades, como o Brasil, isso é inaceitável, é socialmente inaceitável, é viver aí sim numa torre de ébano isolado do mundo. Mas isso é um equívoco muito grande, pensar dessa maneira. E aí eu volto novamente à história da doença de Parkinson. Certamente que na área de neurologia é inequivocamente, talvez em medicina a droga mais importante é a levodopa, e isso de fato modifica a qualidade de vida, expectativa de vida das pessoas de uma maneira dramática. O adjetivo é esse. Bem, a descoberta da levodopa é uma consequência de estudos absolutamente de ciência pura, que foram feitos no fim da década de 1950, início da década de 1960. Eram pessoas que não estavam a princípio com um objetivo. Não, eu vou encontrar um tratamento para uma enfermidade. Não, alguém queria saber o que é que essa substância, a dopamina, ela fazia no cérebro, que não se sabia na época de maneira nenhuma. Então, acho que esse é um exemplo de como nós não podemos ignorar o papel crucial da ciência básica, pura. Eu, particularmente, não faço isso, mas eu tenho um respeito gigantesco por aqueles que trabalham nisso, especialmente aí, eu acho que as adversidades são maiores aqui no nosso país. Muito bem, Francisco. E qual é o seu conselho, qual é a sua dica para as pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de começar a se envolver, a se envolver em pesquisa nessa área, na doença de Parkinson? Eu acho até, Maria Elisa, que essas sugestões, esses pensamentos, eles, em grande medida, se aplicam a quem se interessa por investigação em qualquer área, doença de Parkinson ou outra doença do movimento, ou coisa que não tem nada a ver nem com medicina, eu tenho impressão. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é pré-requisito é que os indivíduos precisam ser curiosos, curiosos e, segundo a característica, céticos. Porque boa parte das perguntas que geram pesquisas, elas resultam na combinação dessas coisas. indivíduos que querem saber o que está acontecendo e têm dúvidas, desconfiam quanto às explicações que são dadas. Mais uma vez, na doença de Parkinson, por esse tempo, havia uma ideia, eu me recordo disso quando estudante de medicina, que era um equilíbrio entre dopamina e acetilcolina e que na doença de Parkinson haveria pouca dopamina e muita acetilcolina. era dado isso como status quo, como verdade. Sabe-se atualmente que isso não é o caso, realmente. Então, foi preciso que alguém desafiasse. Então, ter essa atitude de desafio ao que é supostamente estabelecido é uma certa rebeldia, eu diria até, é bastante importante. Agora, tem outra, terceira característica que eu vejo. aqui no Brasil, em especial, eu acho que isso é um pré-requisito indispensável, é preciso ter obstinação. É preciso ter obstinação. E aí, eu dou um exemplo que não é brasileiro, não é ligado à doença de Parkinson, mas aos inventores dessa vacina de RNA, que é produzida na Alemanha. É uma história muito interessante, que é um casal de investigadores de origem turca e que passaram dez anos com fracasso. Nada dava certo, nada do que eles fizeram, até que deu certo, isso tem sido dando uma importância imensa nesse momento que nós encontramos. Então, eu penso que esse é um exemplo grande de obstinação em várias outras áreas, em física, o Einstein, bem falado, é bem conhecido, esse aspecto. Em Parkinson mesmo, acho que o exemplo maior disso é o George Kotschers, que ele insistiu que a levodopa era importante, mas havia alguns estudos que mostravam que aquilo não funcionava para a doença de Parkinson. Ele mostrou que funcionava e descobriu por que não funcionava previamente. Então, essa determinação é grande. e olha aqui os exemplos que eu dei, esse casal trabalhando na Alemanha, o Einstein também na Europa, em diferentes países, o Kotschers, apesar de grego, mas já em Nova York, nos Estados Unidos. Então, é algo muito importante, porque é essa obstinação que ela permite vencer os obstáculos e persistir. E disciplina. Quem trabalha com investigação tem que ser disciplinado. Não só no uso do seu tempo para lidar com essas tensões entre uma coisa que puxa para o lado, outra atrai para o outro lado, mas a produção do saber científico em si é algo que realmente requer muita disciplina. Agora, tem outra coisa que eu falei em parnasianismo, que, de certa maneira, foi uma reação poética aos arrubos românticos, mas eu vou me permitir encerrar essa pergunta com um apelo ao romantismo. Realmente, é preciso ter uma paixão pelo aquilo que faz exclusivamente o interesse profissional, e não que eu advogue amadorismo, não. É preciso ser muito profissional. todas as características que eu dei são características de um profissionalismo grande, mas se isso não for mesclado com uma dose muito elevada de amor, de paixão, de afeto pelo objeto de estudo, certamente que a experiência fica muito insípida, muito insatisfatória, então é preciso conciliar esses respolos antagônicos aqui. Bom, Francisco, eu vou tomar liberdade de acrescentar mais uma característica, mais uma dica, baseada da minha própria experiência, que é você ter pessoas que te inspirem, e para mim você sempre foi uma inspiração, então acho que para quem quer trabalhar com ciência, procurar figuras inspiradoras, figuras que você tenha respeito, é muito importante, e eu deixo aqui então manifestado que você sempre foi um motivo de inspiração aqui, tenho certeza que não só para mim, então eu tomei aquela liberdade de complementar a sua resposta falando que a gente precisa de pessoas que nos inspirem, você com certeza é uma delas. Muito obrigada, Francisco, não só pela entrevista, mas por ser esse motivo de inspiração e de orgulho para toda essa comunidade que trabalha com Parkinson no Brasil. Eu que agradeço muito a você e realmente ter mentores é algo decisivo, isso foi na minha carreira, continua sendo em grande medida, eu mencionei para o Ângelo e Conceição Machado, o Jankovic e há outras pessoas que desempenharam, desempenham um papel muito grande, eu concordo, mas eu fico muito agradecido e de alguma maneira é um pouco até embaraçado aqui com a generosidade do seu comentário. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e parabéns mais uma vez pela sua iniciativa aqui. Muito obrigada, Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigado,